Uma noite, Jesus estava cansado, depois de um dia bem movimentado, e sugeriu a seus amigos que atravessassem para o outro lado do lago. O tempo estava calmo, mas isso me curou muito. De repente, o céu começou a ficar escuro. O vento forte sacudiu o pequeno barco e a água ficou agendada. O vento forte sacudiu o pequeno barco e a água ficou agendada. O vento forte sacudiu o pequeno barco e a água ficou agendada. O vento forte sacudiu o pequeno barco e a água ficou agendada. O vento forte sacudiu o pequeno barco e a água ficou agendada. Assim como tinha começado, o vento parou e a chuva cessou. Logo, tudo ficou calmo e Jesus falou para os seus amigos, Por que estavam tão assustados? Ainda não confiam em ti? Os amigos dele comentavam entre si. Que tipo de homem é esse? Ele é senhor até dos filtros e do mar? E o...